Esse é um bloco tradicional que vai ser de 20 centímetros de altura, é 15 de largura e 40 de comprimento. É um bloco de 15. A diferença é que essa forma aqui, ele vai ficar muito alto aqui, 4 centímetros e meio aqui, e aqui vai ficar 2,5. Assim que colocar o cimento, vai precisar ficar no mínimo 6 horas para desenformar ele, 6 horas. Mas é só passar óleo no cano e preencher, é só dar umas 3, 4 giradas assim, dá ali uma meia hora, gira de novo para não colar no cano, aí vai ter que esperar 6 horas para desenformar. Tá aqui ó, tem 10 centímetros assim, aqui tem 2 centímetros e meio, 2,5, 4,5, 4,5. Ele tem 20 de altura, 15 de largura e 40 de comprimento. Esse bloco aqui é bom, porque você pode colocar um cano de esgoto dentro, esse aqui é cano de 3, cano de cozinha de 1,5, 2, pode colocar cano de água, conduíte, mas pode colocar separado. Aí ó, feito com a forma de lateral, porque fica lisinho, fica lisinho porque foi feito com forma de, desses madeirites aqui de armário, de cozinha, que fica lisinho. Então aí ele demora para puxar, aí tem que ficar 6 horas para desenformar. Esse novo tipo de bloco, resistente, fácil de fazer. No caso nesse aqui ó, foi meio saco de areia, mais ou menos, e 3 kg de cimento. São 4 partes de areia e 1 parte de cimento. É bloco caseiro, forma caseira. E aqui tá, é feito com trava de borna-roupa, trava de armário. Esse aqui eu gastei nada. Só cortei, preguei e pronto. Aqui ó. Esse eu tô fazendo com o meu uso, que eu vou levar pra uma parede ali, então eu vou usar esse aqui. Mas aqui eu vou fazer um outro modelo, que ele vai ser deitado. Aqui o bloco tá em pé, na posição que ele vai ficar na parede. Vou fazer outro com ele deitado. Aí ele vai poder desenformar mais rápido. E a forma vai ser em sério, vai fazer 4, 5 ou 6 blocos de uma vez. Só dá um joinha e faz a inscrição.